Fala galera, aqui tá falando que é o José, o José galera, e hoje galera está fazendo aqui mais um vídeo Sonic 10 galera E olha quem eu ganhei hoje galera, que é o golinho, o Silver, é igual o Silver, eu ganhei ele bem aqui Não tem mais pessoas aqui, eu acho, agora eu tenho que relaxar, agora eu vou aqui jogar Vai, vai Nossa, pode jogar galera É galera, eu tenho só aqui 4 pessoas, é, 4 pessoas O Sonic 10, eu tenho o Sonic 10, os 2 e o Silver, que eu estou tomando aqui na tela, é o Silver É galera, eu sou toda a gente aqui no Sonic 10, é porque eu já guardo muito Sonic 10 Aqui Aqui Porque, sabe lá, na escola lá, no lugar, você pode brincar no chão É pra dizer agora, é galera, é galera, é galera, é galera, é né, é galera, vai fazer um vídeo muito triste É galera, é galera, esse rolê vai ser cancelado, mas eu não sei se vai ser cancelado mesmo Mas, eu acho que vai ter um jeito de falar assim, não ser cancelado Pra ele recuperar os mundos rápido É legal porque eu peguei meus mundos, mesmo eu tendo minha conta fica de volta, é que triste, não vou fazer nada, mas esse é um vídeo de sonho. É legal, o nome do canal eu vou até ser José João, só que eu vou ser José João, os ouriços. É legal, mas esse é José João. Não, não cair, aqui. Vamos aqui de volta, galera. Eu vou fazer a revolução do canal de vocês. É legal, eu vou abaixar, peraí, eu vou fazer aqui para abaixar o volume que eu não vou perder aqui. É legal, eu não sei como abaixa direito. Acho que nem abaixei o volume que eu tenho. Agora eu percebi, sabe aquela primeira fase lá do Sonic Dash? Sabe, eu não aguento o Sonic, não. O Sonic é do trigo, mano. Aqui eu não sei. Eu sou um novo Sonic. Agora eu tenho o Sonic, agora eu tenho o Sonic no lugar, mano. Ah, não. Galera, eu não sei porque, galera, mas eu não sei quem derrota o Dr. Eggman, galera. Eu fico clicando na mira e não dá certo, galera. Vocês podem me ajudar, por favor? Então, vamos ver, tá? Vamos ver, cara. É muito difícil, cara. Ah, não. Eu odeio fazer isso. quando eu ia voltar ai não ah não perdi aqui aqui que é para ai agora é nível 8 aqui eu tenho só esses três personagens aqui galera eu tenho só esses três não tem um quadro na real é galera aqui daqui que é green hill mesmo galera aqui e galera não sei e acho que esse lugar que é do Sonic Boom não sei ah tá uma ilha só lá uma ilha bem porém que personagem dessa vez o que 1500 anéis agora vamos ver aqui de novo eu sei que vai demorar para eu voltar para vocês, eu vou ficar em vocês é galera, agora eu vou ficar em um pedido de evolução, eu vou ficar em um pedido de evolução é ganado do que vocês sabe o que é, eu vou, eu não tenho muito de fazer evolução do canal de vocês, não é uma hora não e sim, tem por dia isso é tipo, faz de tudo que eu vou fazer também é um palco né não tem, sabe porque você vai romper vocês então eu vou colocar em времени então eu vou ficar aqui olha que está minha sim eho Não sei como vencer aqui agora, porque é muito difícil vencer aqui agora, eu me devia derrotar os vilões, mano, por quê? Mano, se eu fosse criar um jogo do Sonic, se fosse eu criar um jogo do Sonic, eu ia fazer coisa fácil, mano, se eu fosse criar, tipo, por exemplo, Sonic 10, aqui, que eu tô jogando, eu ia fazer fácil pra derrotar o Sonic, porque é muito difícil derrotar ele, mano, eu não tô ficando na mira, cara, qual é o problema desse jogo, mano, qual é o problema, qual é o problema? Mas eu tô jogando com o Sonic 10 de junho, mas eu tô jogando com o Sonic 10 de junho, mas eu fui, mas eu tô jogando com o Sonic 10 de junho, que eu, que era, que eu contei da minha mãe, que era Sufi Salles, e agora eu mudei para o Sonic 10 de junho, mas isso foi em 2020, desde que eu fiz o canal. Meu Deus do céu, faz dois anos que o canal foi criado, mas o canal, mas o canal foi criado, mas a conta foi criada em 2020, mano. O que eu vindo aqui? Vamos lá em 2020, mano. E aí galera Acho que é que dá pra esse anúncio mano Aqui Ah Bom, agora eu vou encerrar aqui o vídeo Vou dar aqui, espero que eu pegue Aqui Vou coletar, coletar Seja que você gostou, deixe seu like Seja no canal E até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau